Shalax na minha bag Torrando a brava, muito swag Só quero meu guest Vou dar-se a flama, vem cá cheio de rap Se o show vai de neck Se faz jantar, me no quarto vem flex Peste e trem de leve Na five do trap ela sobe e desce Alucina na onda da bala E se vê algum suspeito então passa a visão E essas mina tão tudo doidando Então rebola a bunda no som do cravão Minha onda só aumenta Então pega esse whisky agora e enche o copão Contraposei no meu rim Deixa quieta a pantera que tem aqui no coração Trocado de rim, de beck No salto sempre dando double check Essa mina me olha de longe Eu já sei o que ela quer Invejoso nunca do amor Cansei de que nem roubo astral Toma um storm então desce e esfrega Essa bunda no meu bal Nem 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 se odiando Tô jogando esse game mano Tu tá ligado que eu nunca paro A reflexo não estalo Agora tô muito louco Antes eu tava na minha casa entediado Gastando de ralo Por moleque sangue é bom Só tem moleque doido orque do meu lado É um estrago Elas gostam dos malandro que faz ela frita assim que é o aço Alex leve a beck Torrando a braba muito swag Só quero meu cash Vou dar se a fuma vem caixa de rap Se chuva de neck Se for de dama e no quarto bem fax Te trem de leve Na faz tudo trap ela sobe e desce Jogo esse terço no double cup Que agora a wave vai ficar punk Vai bater de sobra se tu quiser E a house também cheia de mulher Pode vir falar que eu sou a zé droguinha Meu direct tem todas suas amiguinhas Jogo zé na minha bag e quem diria A tropa podendo vencer mais um dia Pode vir que aqui não tem preconceito Só não traz estresse que perde conceito Faço aquilo que eu amo e bato no peito Me divirto criando entretenimento Se quiser esquecer todos seus problemas Só mandar uma mensagem que tá no esquema Double cup sem pack e nenhum careta Tô numa onda fora desse planeta Alex na minha bag Torrando a brava muito swag Só quero meu cash Foda-se a forma vem caixa de rap Se chuva de neck Se for de dama e no quarto bem fax Te trem de leve Na vibe do trap ela sobe e desce Tchau 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 Tchau